Se o senhor não está lembrado da licença de contar Que aqui onde agora está, esse edifício alto Era uma casa velha, um palacete abandonado Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca Construímos nossa maloca Mas um dia nem quero me lembrar Essa dona Anicinha é um espetáculo, é ou não é? Aumenta aí, aumenta aí! Saúde, nossa maloca, essa é boa de maravilha! E fomos pro meio da rua apreciar a demolição Tem que viver assim, gente, tem que viver com alegria, né? Com essa disposição toda A terceira idade se encontra aqui no Dedo de Prosa E a gente quer ver todo mundo feliz Ô, Dona Anicinha, que beleza essa animação da senhora, viu? Ah, mas um povo desse aí, Sra. Juarez, a animação é dela Não é? Nossa, é uma maravilha! Essa turma aqui mora lá no lar de idosas Padre Leopoldo Mertens Que beleza, né? E juntou o pessoal do Clube da Amizade Os visitantes É bom, essa cozinha é sempre animada, agitada, né? Nossa, isso aqui é vida, Sra. Juarez, eu falei Só sabe que eu descobri que essa daqui Vem cá, fica em pé, senhora, aqui Toda elegante, sapato nos dois pés Olha a elegância A senhora nasceu lá na Grota Grande Na Grota Grande Eu ia muito lá na Grota Grande Pé de São Caetano Lá, pé de São Caetano Mas lá é o município que nós nascemos É de Capelinha, né? A senhora é de Capelinha É, município de Capelinha E gosta de morar lá no lar? Eu gosto É, por que que a senhora foi pra lá? Porque eu perdi meu pai, minha mãe Pedi tia, perdi avó e avô E aí, pra não ficar sozinha, foi pra lá? Ficar sozinha, eu vim pra cá, né? Beleza Como é que a senhora chama? Hã? A senhora chama? Eu chamo Joanita Joanita Aí, ó Joanita e Juarez JJ Obrigado, viu, dona Joanita Coisa boa demais É isso aí Você que é jovem Precisa de visitar um lar de idosos, de idosas Não é um asilo Pra conhecer de perto o envelhecimento A gente às vezes acha que envelhecer Ah, eu vou pegar velho e não tô nem Não, tem que pensar que tudo muda Vai perdendo a família Perde a mãe, o pai, o irmão, a irmã E ficar sozinho ninguém gosta Então lá, eles se encontram Elas se encontram Uma ampara a outra Uma conta a história pra outra E quando você que é jovem vai num asilo Num lar desse Você não imagina como que transforma a vida Todo mundo tem uma história E quer contar uma história Não é isso, Vera? É só ligar no telefone do Dedo de Prosa O telefone que mais toca no Brasil da televisão Que a gente informa tudo pra você Põe aí, ó Telefone 313437507 Amigão Clínica Raton Quem perdeu o dente? Tá pensando que implante dentário é coisa Cara, é coisa que não dá pra fazer Isso é coisa do passado A Clínica Raton A Clínica Raton Odontologia Personalizada Tem as melhores condições de pagamento Pra você realizar o sonho De ter o seu sorriso aberto de volta Pra fazer o seu implante Olha só Em alguns casos São utilizadas técnicas muito modernas Com sedação e cirurgia sem cortes Mas em alguns casos Especialistas competentes Esperam por você na Clínica Raton Pra mudar sua vida Perca o medo do dentista Clínica Raton Uma visão ampla da odontologia Ali no Carlos Prats Na rua Manga 183 Pertinho da Igreja São Francisco O telefone 3464-5601 3464-5601 A gente indica Clínica Raton pra você Ô, dona Lúcia Que povo animado, né? É, tô gostando de ver Sentou do lado da minha conterrânea aí, ó É, coisa boa, né? Que bom O Juarez, hoje eu trouxe uma blusa Uma sulina Ah, que bonita Eu faço as peças Para as alunas copiarem Tá vendo? Ela faz, a dona Lúcia faz Para as alunas copiarem Ó, quem quiser aprender Olha que bonito, hein, gente? É, beleza Só ligar pra gente aí Que a gente passa o telefone Da dona Lúcia Pra você aprender A fazer uma peça linda Como essa daqui Segura aqui, dona Joanita Ajuda aí Essa colcha aqui É a 23ª feita por Maria Osciladora Lourenço Que beleza, hein, Maria? É muito fiel Ela tece direto Eu quero que essa turma Vem aqui, dona Lúcia Pra gente conhecer Essas meninas Traz aqui, ué Eu vou trazer Eu vou convidar Pois é Elas merecem mesmo, né? Tem uma que Essa é a segunda colocada E com essas aqui Juarez, nós estamos completando 446 colchas É coisa bonita Olha só É o simbolismo Da partilha Vem cá, Vera Vai hoje Em homenagem Do Dedo de Prosa E dos idosos do Brasil Pelo trabalho bonito Que é feito Lá pelo lar De idosas Padre Leopoldo Mertens Mertens Pra vocês, viu, Vera? Muito obrigada, viu? Pra vocês Que bom Receba aí Dona Lúcia Vielme Fortes Dona Encinha Esse bolo da senhora Tá ficando bonito Mas o trem pula, né? Nossa senhora Olha aqui Tá com a cara de bonitinho Viu, que bolinho da roça Ele é salgado ou é doce? Não, é salgado, senhor Juarez É? É Eu vou esperar esfriar Porque se eu dou uma mordida nele Ele solta que é vulcão Não pode, né? Ah, o senhor vai queimar a boca Não come agora, não Deixa aí Depois eu vou comer Ô, Vera Você falou que tem uma carreira de abraço Pra mandar? Ah, é Primeiramente eu quero agradecer vocês, né? Pelo acolhimento aqui, né? Ô, prazer é nosso Toda a produção E quero mandar um abraço pro diretor Que é o Marconi, né? É uma pessoa muito especial lá pra gente Que bom E pra todos os funcionários também, né? Beleza E também nos ajuda muito lá na casa Que bom Parabéns pela paciência, não é? Pelo carinho que tem com essa turma aí Lá no Lar de Idosas Padre Leopoldo Mertens Mertens Bacana Aqui no bairro São Francisco, em BH É isso? Isso E quem quiser visitar, os dias da semana? É todos os dias tem a visita A partir das 14h30 Que bom Obrigado, viu, Vera? De nada Eu que agradeço Já pensou o dia que a gente estiver nessa idade aí? Tem que ter uma viola Tem que ter uma companhia, não tem? Com certeza Tomara que a gente chegue nessa idade aí Se Deus quiser, né? Se Deus quiser Que bom E telefone de contato pra shows É o que a Tatiane coloca agora na tela aí Pra quem quiser, ó 31 Lá é 31 também Isso Em Lafayette 99287 9273 Isso Muito bom Vamos tocar mais uma? Vamos embora, hein? Marcos, Paulo e Patrício O que a gente escuta? Só liguei pra dizer que te amo Mais uma do Moacir? É, o Moacir tá ganhando Marcos, Paulo e Patrício Simbora cantar essa canção linda com a gente aí Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento a insistir Que eu não durmo sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos mais felizes que passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir Sozinha estiver em seus lençóis Abraça o travesseiro e vença em nós Repressão irá sentir o meu calor Vai Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as tuas mãos a me afagar Vivendo na paz desse amor Oh, trem bom O trem bom é escutar essa moda, viu, rapaz? Moda boa demais Que beleza Obrigado, Marcos, Paulo e Patrício Que Deus ilumine Continue iluminando a carreira e a vida de vocês A gente agradece aí Sempre que a gente vem aqui, né? As portas sempre abrem cada vez mais pra gente Graças a Deus É um prazer em estar aqui Eu queria mandar um abraço Pro meu menino que ficou lá em Lafayette Claro Porque ele tá lá É um abraço aí, Murilo Um abraço pra você, tá? Que bacana Obrigado, viu? Mandar um abraço também pra minha família Pra todo que Teram os espectadores aí do seu programa também Tá certo? Muito obrigado mesmo A toda a família Dedo de Prosa Por ter acolhido mais uma vez A dupla Marcos e Paulo e Patrício Bacana demais Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado a você, gente Ei, coisa boa A Drogaria Araújo Maior rede de drogarias de Minas Gerais Aqui no Dedo de Prosa Há mais de uma década Entrega o seu medicamento Em qualquer lugar do Brasil Nesse site aí Araújo.com.br Você tem o seu medicamento Produto de conveniência E beleza Garantida A entrega em qualquer lugar do Brasil Com muita agilidade Araújo.com.br Agora, se você tá na região metropolitana De Belo Horizonte Consulte a área de entrega É do Drogatel Se Araújo tem o Drogatel Entrega 3270-5000 Drogaria Araújo Gostado do Dedo de Prosa hoje? Que bom Que Nossa Senhora da Piedade Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Mãe Amorosa de Jesus Nos dê uma ótima semana E que esse Filho Amado de Maria Nos permita ânimo E muita disposição Sempre na vida Pensamento positivo Respeito ao idoso Que tá dentro da sua casa E aquele que tá lá na rua Também Bença Mãe Bença Pai Tchau Brasil Esse edifício alto Era uma casa velha Um palacete abandonado Foi aqui, seu moço Que eu, Mato Grosso e o Joca Construímos Nossa Maloca Mais um dia Nem quero me lembrar Veio os homens com as ferramentas O dono mandou derrubar Peguemos tudo das nossas coisas E fomos pro meio da rua Apreciar a demolição Tchau 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 Tchau